O carrapato ainda é um desafio enfrentado pelos criadores de gado. A cada ano, novos registros de espécies são divulgados. Até agora, mais de 920 espécies foram catalogadas ao redor do mundo e 73 delas estão presentes na fauna brasileira. Mas o que tem causado grande impacto no bolso dos pecuaristas é o famoso carrapato do boi. O carrapato nos bovinos causa a espoliação, suga o sangue, irrita os animais, ele transmite a tristeza parasitária bovina, que pode levar à morte de alguns animais e com isso atrasa o desenvolvimento desses animais. E esse atraso no desenvolvimento também causa queda na produção, tanto no leite quanto na produção de peso, no caso em gado de corte. Os prejuízos estão somados em 3,2 bilhões de dólares, somente no Brasil. Por isso, a adoção de sistemas de prevenção de infestações é importante não somente para os animais, mas também para o pecuarista. Esse valor bilionário é devido não somente à perda na produção, mas também aos custos com o controle de infestações e tratamento de bovinos infectados. A morte de animais que foram picados também é uma possível consequência caso não haja um controle adequado do parasita. No sistema de produção de gado de corte, por exemplo, ele é muito importante, tendo em vista a necessidade de aumentar a produtividade e o uso de raças europeias nos cruzamentos. Então, nós temos bovinos sensíveis ao carrapato. Por isso que é muito importante um controle do carrapato adequado no sistema de produção de gado de corte, principalmente nas fronteiras que nós consideramos e que o Brasil Central é uma delas. No Brasil, o mercado utiliza principalmente o controle químico e a recomendação do controle químico é realizar de forma estratégica. Esse tratamento estratégico é realizado no final do período da seca quando nós temos poucos carrapatos nas pastagens. E com isso, a gente consegue fazer o controle do carrapato para o ano seguinte. Essa é a melhor forma. É importante que o pecuarista conheça o produto ideal para sua propriedade e que realize a aplicação de maneira correta, seguindo rigorosamente as instruções. Dessa forma, é possível evitar a presença de resíduos na carne e no leite, assim como a intoxicação no momento da aplicação e a contaminação ambiental. O uso da ducha veterinária é uma recomendação boa para melhorar a eficiência do controle carrapaticida. Atualmente, nós temos uma questão importante no controle químico, que é o desenvolvimento de resistência dos carrapatos aos acaricidas. E a melhor forma de se fazer isso é, primeiro, quando iniciar o controle estratégico, realizar a avaliação para saber qual que é a melhor base química para utilizar nesse rebanho. Porque cada população de carrapato, de cada fazenda, tem um histórico diferente.